é peraí, deixa eu ver esse e-mail aqui, esse e-mail aqui é da Pfizer, não, outro e-mail da Pfizer, não, mais um e-mail da Pfizer, mais um outro e-mail da Pfizer, urgente e-mail da Pfizer, mais um e-mail da Pfizer, Coronavac, não, sai pra lá, Instituto Butantan, sai, calça apertada, vai pra lá, é, a Johnson, não, não tô precisando de fralda, não, é, cadê, a China, assunto, insumo, urgente, o anão, Pfizer de novo, denunciar spam aqui, denunciar spam, que a Pfizer tá mandando muito e-mail, ah, cadê, oferta, vacina, Instituto Butantan, não, ah, cadê, Pazuello pedindo emprego, é, hum, ó, Comembol, Copa América, opa, abri esse e-mail aqui, ah, não, já vamos responder aqui, não, 10 minutos, não, Brasil topa sim, tá topado, tá fechado, já pode avisar a galera lá, tá fechado, Brasil pode realizar, tem autorização do governo brasileiro pra fazer a Copa América, meus amigos, esse é um governo que tem muito senso de prioridade, muito senso de prioridade, veja, no momento em que não tinha pandemia nenhuma, né, a realização da Copa do Mundo do Brasil já foi durissimamente criticada, porque é um país que ainda tinha muito problema pra resolver antes de pensar em fazer uma Copa do Mundo, no meio de uma pandemia, então, meus amigos, com certeza, agora é o momento de fazer a Copa América aqui no Brasil, né, vamos falar sobre esse caso, vamos falar sobre a negligência do Bolsonaro em relação à pandemia e esse senso de prioridade distorcido, né, ou seja, tinha vírus na hora, no computador do Ministério da Saúde, na hora de abrir o e-mail da Pfizer, mas, coincidentemente, descobriram, né, lá o Avast, o Avast, Casper Sky, lá no computador, pra abrir o e-mail no Ministério, né, dos Esportes, Ministério do Turismo, Ministério da Cidadania, parece que não tem, né, das relações exteriores, parece que não tem o mesmo vírus que tinha lá no computador do Ministério da Saúde, né, então o governo brasileiro respondeu ali em 10 minutos, o que demorou uns 8 meses pra responder da Pfizer. Vamos falar sobre isso logo depois que você fizer aquele gol de trivela no botão de se inscrever no canal, depois que você der aquele rolinho, é rolinho que fala na sua terra? Como é que fala aí na sua terra a caneta? Como é que fala? No sininho pra receber as notificações e vamos tratar sobre o tema de hoje que é Copa, Copa América aqui no Brasil. Primeiro, né, essa edição da Copa América já vinha sendo muito criticada porque a periodicidade, né, da Copa América, né, era a primeira de dois em dois anos, depois de quatro em quatro anos, e essa edição era uma edição da Copa América que não aconteceria, né, é uma edição extra, uma edição extraordinária, né, eu peguei um histórico aqui, né, em 2007 passou a ser de quatro em quatro anos, e aí desde então você teve a edição em 2007, 2011, 2015, 2019, a próxima Copa América deveria ser em 2023, né, seguindo o calendário ali, né, de quatro em quatro anos, igual Copa do Mundo, igual Eurocopa, né, as Olimpíadas e etc. Mas aí, né, decidiram fazer essa edição extra em 2021, tinham feito, decidiram fazer, aliás, uma edição extra em 2020, né, no ano passado, não conseguiram fazer em razão da pandemia, passaram pra 2021. Então, primeira crítica em relação a essa Copa América é que é uma Copa América caça-níquel, né, não tá no calendário esportivo, vai, aliás, desorganizar boa parte dos times que não vão poder negar os seus jogadores porque faz parte do calendário FIFA a Copa América, então boa parte dos times que estão aí disputando campeonatos, inclusive no Brasil, vão ter desfalque pra essa Copa América que tá sendo chamada num momento intempestivo, né, tá sendo chamada num momento que não tava previsto no calendário, né, então essa é a primeira crítica à realização do torneio em si. O outro ponto fundamental, claro, é que dois países em situação de pandemia parecidas com o do Brasil, vacinação atrasada e ocupação de leitos de UTI elevada, negaram a realização da Copa América justamente com a justificativa de que a prioridade do país era combater a pandemia e, no caso da Colômbia, a prioridade era combater a estabilidade política. O pau tá comendo lá na Colômbia, parece que o governo mandou uma reforma tributária, o pessoal tá puto, a polícia tá lá, mano, matou manifestante, o negócio tá feio lá na Colômbia e aí falaram, boa, aqui o negócio não tá pra jogo não, não é uma boa ideia, né, fazer jogo na situação que a gente tá e aí, né, a Comembol passou a sondar outros países e o Brasil, imediatamente, o governo brasileiro abriu as suas portas pro torneio, sendo que nós estamos sob fortes riscos de entrarmos, Deus nos livre disso, mas nós estamos com um risco considerável de entrarmos numa terceira onda, né, porque o governo brasileiro foi absolutamente incompetente e responsável, só fechou as fronteiras agora, quando deveria ter fechado, assim que saiu notícia da variante indiana, o sujeito passou pela Índia ou veio direto da Índia, já ou não deveria sequer pousar aqui ou deveria, pelo menos, ficar um tempo isolado em observação, mesmo depois de fazer teste, pra gente evitar qualquer risco. Mas, enfim, já chegou a variante, acho que já tem uns oito casos por aqui e é uma variante mais agressiva, como a P1 de Manaus é uma mais agressiva e que pega pessoas mais jovens. Então, nós estamos sob essa ameaça, sob esse risco de, mais uma vez, viver mais uma onda de pico de mortes e de ocupação de leitos de UTI e a preocupação do governo deveria ser ampliar essa oferta de leitos, deveria ser restringir, né, a circulação desse vírus, localizar, fazer a famosa, que a gente já fala há um ano, testagem em massa, pra saber quem tá infectado e quem não tá, ter esse mapeamento com clareza, que até agora a gente não tem números exatos de quem tá infectado, ou mesmo as mortes por coronavírus estão subnotificadas em, pelo menos, 100 mil mortes, né, os estudos mais recentes, mais bem fundamentados, indicam isso por falta de testagem básica, né, o Brasil passou em morte por milhão, a Bélgica, a Bélgica, vocês sabem como que a Bélgica calcula mortes? A Bélgica calcula o seguinte, morreu em hospital, morreu em asilo, morreu de coronavírus, não precisa nem ter sido testado, né, os próprios secretários de saúde, eles têm sido criticados lá por adotar essa metodologia, diferente de outros países, né, que pelo menos testam antes de, pra ver se o sujeito tava com coronavírus ou não, lá eles já partam da premissa que o sujeito morreu, morreu de coronavírus, né, e tem essas críticas ao secretário de saúde da Bélgica, mas nem quando todas as mortes, né, são presumidas coronavírus, nem assim, nem assim, o Brasil conseguiu ficar atrás, mesmo com o Brasil ainda ter, com subnotificação, ele conseguiu passar a Bélgica, né, em mortos por 100 mil habitantes, então é essa situação que se encontra a pandemia e a prioridade do governo é, né, com 11 meses de demora pra responder e-mail da Pfizer, é responder a Comebol em 10 minutos. E um outro ponto, né, é que pode falar, pô, mas já tem outras competições acontecendo do Brasil, não sei o que, vai ser sem público e tal? Primeiro que não tem esse compromisso de que o torneio seja feito sem público. O que aconteceu de fato, né, pra ser muito exato aqui pra gente saber do que tá falando, vai acontecer a Copa América no Brasil? Talvez. O que aconteceu foi uma autorização do governo brasileiro pra que a CBF analisasse, ó, CBF, você pode autorizar o torneio aqui no Brasil. O governo brasileiro deixou, diferente de outros governos que negaram, né, a realização por achar que era inoportuno, intempestivo. E dentro dessa autorização está também a possibilidade de se realizar jogo com público. O que no meio da pandemia é de uma irresponsabilidade gigantesca, né, então tem essa possibilidade. A princípio, né, os primeiros jogos vão ser sem público nenhum, como outros campeonatos tem acontecido, né, como tem acontecido em outros campeonatos. Na minha avaliação, vamos falar friamente sobre o torneio em si. Vamos ignorar, vamos ignorar que o governo brasileiro ignorou vacina, não priorizou a ampliação de leito. Vamos ignorar toda a incompetência do governo em relação à pandemia. Vamos tratar única, exclusivamente e isoladamente da Copa América. A Copa América alastraria mais a pandemia se os jogos fossem feitos todos sem público? Não. Vamos ser muito claro e muito sincero. Não é... não vai vir o pessoal do mundo, do continente inteiro pra assistir jogo aqui. Não vai aglomerar gente pra assistir jogo, né, dentro das regras, né, seguindo os protocolos sanitários e o que já vem sendo feito com outros campeonatos. Não seria a Copa América que espalharia mais o vírus. A grande crítica, na minha avaliação, é o senso de prioridade do governo. É o governo priorizar a realização do evento dessa magnitude e deixar aberta a possibilidade de se realizar com o público. E essa, pra mim, são as duas principais críticas. Outros campeonatos já têm acontecido e a gente não tá tendo, não tá vendo, né, grandes, pelo menos não que eu saiba, né, grandes contaminações a inocentes esportivos. O que você precisaria, no mínimo, é o Brasil ser muito mais rigoroso na entrada de estrangeiros no país, pra evitar novas variantes, pra evitar novas contaminações. São várias delegações e a gente, no mínimo, deveria pedir o teste, né, com 72 horas de antecedência, pra depois o sujeito pisar aqui em território brasileiro. E não podendo vir jogador, não podendo vir jogador, que passou pela Índia ou qualquer país que tenha a variante indiana. Foi pra um país que tenha a variante indiana, já não pode entrar no Brasil, né. Acho que deveria ter, no mínimo, essa restrição, mas isso não foi imposto pelo governo brasileiro. E aí, meus amigos, eu quero entrar num ponto final, que é a hipocrisia, a hipocrisia de alguns comentaristas da Rede Globo. E isso por quê? Veja só um pequeno histórico que eu vou traçar pra vocês. Vários jogos, vários jogos, a realização de vários eventos esportivos, etc., com o mesmo protocolo sanitário, todos eles, a Rede Globo tem sido crítica, né. Então, ela foi crítica da realização, né, dos jogos, da volta dos jogos, né, aqui no Brasil e etc., quando, né, os direitos de transmissão desses jogos foram do SBT. Aí criticou as finais lá do campeonato carioca, que quem tinha o direito de ir dar libertadores também, ambos também com transmissão pelo SBT. Agora, a mesma Rede Globo que criticou esses campeonatos, né, que tem os direitos de transmissão, né, obtidos pelo SBT, não criticou, não criticou a realização dos jogos, nem da Copa do Brasil, nem do Campeonato Brasileiro. Aí fica feio, né. Uma coisa, uma coisa é você ter uma postura, olha, não é momento de voltar a futebol de nenhuma maneira, nem com protocolo sanitário, nem com teste, nem com nada. Não é momento de voltar de jeito nenhum. Aí você tem essa postura, beleza, uma postura coerente, né, você acredita que não é momento de voltar de nenhuma maneira, que você pode estar colocando a vida dos jogadores e dos profissionais que estão lá, independentemente do público, né, você não vai ter grandes contaminações, porque você não vai ter grandes aglomerações, mas você tá preocupado com a saúde, né, dos esportistas, você tá preocupado com a saúde dos profissionais, etc, é uma justificativa razoável. Agora, você só criticar a realização de jogos que você não tem os direitos de transmissão e fazer vista grossa pra realização dos jogos que você tem os direitos de transmissão, aí me desculpa, meus amigos, isso não é nada profissional, isso não é nada ético, é hipocrisia pura. Não dá pra ter dois pesos e duas medidas por parte, né, de setores de comentaristas da Rede Globo que querem descer o pau e fingir indignação com campeonatos que não são transmitidos pela emissora e nos outros que são transmitidos estão lá comentando normalmente. Na minha avaliação, na minha avaliação, né, e pela experiência que a gente teve recentemente, nenhum desses torneios, nenhum desses torneios, né, com o cumprimento de todos os protocolos, né, sem comparecimento de público, os torneios que seguiram tudo à risca, que seguiram a legislação, não tiveram problemas. Eu não vi, não vejo, eu não sou um grande, um grande assistidor de futebol, né, o meu time, o meu glorioso time é o Primavera de Indaiatuba, cujos jogos eu vi minha infância inteira presencialmente, mas os campeonatos nacionais, assim, não passando que eu vejo, uma vez, vejo um jogo ou outro, tal, vou ver como assistir em casa e tal, tomar cerveja, mas não sou, como vocês devem ter percebido, né, não sou um grande... podia aqui fazer igual o Bolsonaro, né, cada jogo vestir a camisa do jogo diferente, falar que é isso aí, eu amo futebol e eu amo o seu time e eu sou do time que você é e ser, né, um politicão pilantra, mas eu vou ser sincero e vou falar pra vocês que não, que eu não sou um grande acompanhador de futebol, mas não dava primeiro pra não comentar, né, sobre esse caso tão aberrante de inversão de prioridades e também, né, sobre hipocrisia de comentarista que não critica o campeonato que é na própria emissora, mas critica no das outras. Peraí, ou você tem uma posição que você defende a realização do jogo, cumprindo as medidas sanitárias, pelo menos que eu conheça, né, ninguém defende que volte com aglomeração, que o sujeito volte lá com... assistir lá na plateia, etc, na arquibancada. Pelo menos eu declaro que tem uma lucro pra tudo, mas eu não conheço nenhum grande influenciador, nenhum político, nenhuma emissora que defenda, pelo menos não abertamente, que volte tudo e o sujeito vai lá se aglomera no estádio. Mas se você defende que pode realizar jogo, então pode realizar jogo e pode realizar todos os campeonatos, desde que cumpridos seguidas aquelas regras. Ah, se você defende, se você assiste o Código de Futebol e acompanha os jogos que voltaram, é hipocrisia criticar o Bolsonaro por autorizar a Copa América? Não, porque o Presidente da República tem que ter outras prioridades, isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você criticar o Presidente da República de responder um e-mail em 10 minutos quando é pra futebol e 11 meses quando é pra vacina. E dizer que isso não deve ser prioridade do país, ainda mais com o risco de ter uma terceira onda, é melhor evitar qualquer entrada de estrangeiro. Outra coisa é você defender que, ó, cumprindo as medidas, dá pra seguir o jogo, não tem jogadores morrendo, não tem profissionais morrendo, tá todo mundo testando e tá tudo dando certo, porque tá todo mundo testando, todo mundo mantendo distanciamento, né. Fazendo, quando faz o jogo, todo mundo sabe que não tem ninguém infectado lá e, né, não temos mortes por causa disso, não temos problemas por causa disso, beleza, segue o baile. Ou, uma outra posição ainda é, olha, não vamos correr risco nenhum, né, não vale a pena arriscar os jogadores, não vale a pena arriscar os profissionais que trabalham lá com os jogadores e, então, não volta nada e acho que voltar foi um erro e precisa voltar atrás. Essa é a outra posição. O que não dá, o que não dá é pra ficar nessa posição de, olha, eu só critico o campeonato que eu não transmito. Aí fica muito feio, aí fica muito feio, né, meus amigos. É isso aí, um abraço. E aí, um abraço.